A 40ª Expo Inter começou ontem, dia 26, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. E durante a semana nós acompanhamos os últimos preparativos no espaço da Emater. Confira! Nós teremos diversos temas aqui. Iniciaremos com o tema da olericultura, que abrange desde a produção comercial, novas propostas tecnológicas, possibilidades de produção em bancada, com sistemas de fete e irrigação, sistemas de produção em casa, a nível de quintais, pequenas hortas. Também teremos uma área abrangente à questão ambiental, com os centros ambientais do Verde e Sinos, da região da Bacia dos Sinos. Teremos um espaço falando a respeito da produção de lavouras. Teremos ainda sempre um tema importante, que é a questão dos solos, fertilidade e conservação dos solos. apresentaremos práticas a respeito da piscicultura, produção de peixes, dentro de um açude de tamanho natural. Envolvendo também a questão da produção e da gestão das propriedades, que é um programa importante que a Emater vem desenvolvendo junto com a SDR. Então, dentro dessa mix de tecnologias, também abrangeremos esse trabalho. Além disso, a questão da pecuária familiar, focando a questão de cuidados com o parceiro do pecuarista familiar, que é o cavalo, que vai estar aqui mostrando algumas técnicas de bom andamento com o animal, de bom manejo, simples, mas do dia a dia, importantes para manter a questão sanitária, a questão desse parceiro nosso, desse equipamento nosso, vamos chamar assim. Também envolverá a questão da alimentação. Nós estaríamos aqui com um espaço multiuso, onde até as crianças terão um especial diferenciado para eles, dessa vez, onde vão se apresentar a questão do consumo de hordelícolas, de hortaliças, verduras. As próprias crianças poderão manipular no espaço as plantas, então, junto com os técnicos da produção. E também a questão do saneamento. Esse ano, a gente, Emater, foi protagonista na questão de um programa estadual a respeito do saneamento rural. E nós estaremos apresentando alguns avanços no formato de maquetes e modelos para os agricultores conhecerem aqui no nosso espaço. Nós queremos, primeiro, aproveitar a oportunidade de convidar a todo o público que compareçam à Expo Inter 2017. Teremos diversas novidades por estarmos fazendo 40 anos de Expo Inter aqui nesse parque. O parque está muito bem estruturado, o parque está pronto para receber os visitantes, receber o público em geral, receber os animais, enfim. Nós estamos com tudo montadinho para que aconteça uma grande feira. Portanto, compareçam de 26 a 3 de setembro no Parque de Exposições da CIS Brasil.